Não tem como, sabe? As mãos, a comunicação, o ser humano, se ele não aprender a falar até os 5 anos de idade, ele não vai aprender a falar nunca mais. Quem foi que ensinou o primeiro homem a falar? Vamos estudar linguística. E quando você vai estudar linguística, quando você estuda linguística, a ideia é que todas essas línguas que a gente tem, quando você volta para o passado, tende a ir só para uma língua só. Uma origem. Uma origem só, uma única origem. Quem foi que ensinou o ser humano? E eu não sou nenhum idiota que fala que o ser humano vem do macaco, eu não sou nenhum imbecil. Você não acredita na evolução? Não, eu acredito na adaptação. O genômeno já tem tudo pronto lá. É por isso que você tem o quê? Na África, pessoas com mais melanina, em outras determinadas regiões que não tem mais sol, é mais um tempo diferente, mais fresco, mais frio, com menos. Então, assim, eu acredito na da passão, porque eu vejo ela e eu consigo submeter ela a teste científico. Agora, evolução, eu nunca vi uma espécie, por mais que ela evolua, se tornar uma outra espécie. Eu não vejo isso. Ah, não, mas o professor Matheus, o professor não vê, porque são milhões e milhões e milhões de anos. Não dá. Não dá para acreditar. Então, o bacana do mestre aqui é que ele tem essa ideia, ele até o momento não acredita em Deus, mas ele tem essa humildade de admitir que é muito complexo para a capacidade cognitiva dele chegar a uma conclusão agora. Não é Big Bang. Não é design inteligente. Não. Eu, quando eu vou estudar ciência naturalística, ciência pura, eu me curvo aos dados científicos e qual é a primeira impressão que eu tenho? Uma mente inteligente fez isso aqui. Não tem como o universo observável. Não tem como... Ah, multi... Não, vai só complicando mais. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso apresentar essa ideia para qualquer pessoa e a pessoa escolhe. Não, eu acredito que quem fez isso aqui foi ET, beleza? Agora, quem criou o ET? Então, quando eu submeto esses dados e vou olhar um Deus, eu preciso de um Deus. Ah, beleza. Eu acredito que posso ter sido um Deus que criou isso aqui tudo. O universo, como a gente vê, observável, com toda essa complexidade, com toda essa perfeição, com todo esse design, eu acredito que foi um Deus que fez isso. Mas qual Deus agora? Um único Deus que se encaixa para mim. E eu sou gente, eu sou ser humano. Eu tenho esse direito de crer. Não é porque eu sou analfabeto, teológico, jurídico. Não, eu tenho o direito de crer. Eu sou gente. Isso é coisa de gente. Eu não acabei de falar que a religião faz parte do ser humano. Qualquer cultura, o ser humano já está enraizado com isso. Então, eu sendo gente, isso sendo de gente, eu tenho o direito de me meter aos dados e falar, mas qual Deus que pode ser? Primeiro, esse Deus tem que ser atemporal para ter criado o tempo. Ele tem que ser intranscedente. Ele tem que ser infinito. Ele tem que ser onisciente. Ele tem que ser onipresente. O único Deus que se encaixa nisso é o Deus dos hebreus. Agora, existem diversas complicações teológicas? Sim. Existem diversas lambanças teológicas? Sim. Aí eu vou concordar com ele. Quem faz isso? A merda do homem. O ser humano. O ser humano. Eu vou te falar, Oliver. Você fala e... E quando o Calvino fala, eu já percebi uma coisa. Que quando o Calvino fala, você concorda com ele em diversos pontos. Em vários. E me parece que o Calvino não concorda com você em quase ponto nenhum que você está falando ali. Eu não estou concordando, não. Você aceita tudo. Não. Você está aceitando tudo muito bem. Mas eu não vejo em você expressões de aceitação. Tipo assim, é isso mesmo. Eu concordo até no que ele fala. A crença. Porque a crença é a não comprovação. É o que ele falou. Porque para ele, como ele vê a possibilidade, como ele até mesmo fez. Às vezes o ser humano fez um pendrive e tudo. Mas eu estou vendo o ser humano. Ele está aqui. Está existindo. Tudo bem. É um comparativo interessante. Mas quando eu falo, chega um ponto que assim, eu não consigo provar. Então eu vou para onde? Para a crença. Então é o direito dele crer. Se você quiser acreditar em gnomo, é direito. Viva bem. Não importa a crença que você tenha. Agora, o que eu não consigo aceitar, e eu faço questão ainda de tentar assim, me desculpe mais uma vez, ateísmo não existe. Não é possível existir ateísmo. Porque não existe corrente que diga, para ser ateu tem que fazer isso, isso, isso e isso. Não. Então, para você ser do judaísmo tem que ser isso, isso e isso. Para ser catolicista tem isso, isso e isso. Isso não existe ateísmo. Por mais que você vai ver as pessoas falando ateísmo, ateísmo, ateísmo. Eu estou falando porque, às vezes, na euforia, você falou ateísmo aqui duas vezes. A ideia de ateu. É porque o ateu, ele não tem isso assim. Para ser ateu, você tem que fazer isso. Você tem que pensar assim. Não. Ateu simplesmente, aquela pessoa... Não acredita em Deus. Não é não acredita. Da mesma forma que ele tem convicção que Deus existe, o ateu é que ele tem convicção que Deus não existe. Só. Agora... E vou viver bem. Vou viver bem com todos. Indiferente. Porque aí, é o que o Wallace falou no final. Para mim, desculpe a sinceridade. Uma das piores criações humanas que existe, em função da falta de condição, eu não sei nem se faço de valores ou de moral, de grande parte da humanidade foi a religião. Porque, através da religião, você manipula as pessoas na fé desesperadas, que estão buscando o bem. As pessoas que estão indo na igreja estão acreditando e buscando o bem. E, dali, no desespero, elas entregam a vida para um mau pastor. Como bem falou o Oliver aqui. Está vendo como eu concordo? Como padre, um mau padre. E aí vai. Mas, mas, você não falou que a religião é boa? Não. Como instrumento. Eu falo que na convicção do pensamento negativo humano... Porque, infelizmente, o que nós temos que construir no ser humano é a questão de valor, que é muito difícil. Porque as pessoas confundem valor com moral. E moral e valor com ética. Porque o que seria o valor? Então, até para a gente questionar. O valor, o que seria? É o grau de importância que as coisas têm para você, que não te chocam, com base em tudo aquilo que você tem como informação. Que elas são conscientes ou inconscientes. Por exemplo, tem um autor, Richard Downs, que ele é biólogo. E ele escreveu até um livro que chocou muita gente. Deus, um deliro. Mas uma coisa que ele fala, jamais vai existir crianças religiosas. E nem vai existir criança que acredita em Deus. Porque é impossível uma criança nascer acreditando em Deus. É impossível. Se você tivesse a condição de colocar uma criança, que é impossível biologicamente, fisicamente, vivendo sozinho em uma ilha, ele ia acreditar em Deus. Porque ele diz o seguinte, que nós, os pais, não estou falando se Deus existe ou não. Estou falando se ele iria acreditar ou teria uma religião. Jamais. Porque nós obrigamos os nossos filhos a acreditar naquilo que nós acreditamos. E pior, não só na religião, no futebol também. Que aí depois vem a desgraça. Porque depois o filho cresce, ele começa a ter consciência. E isso tem, eu falo como exemplo, a minha própria família. A família do meu pai. Meu avô, com 17 anos, foi expulso de casa. Eu não conheço a família do meu avô. Por que ele foi expulso? Porque era de Pameri. Morava numa fazenda com o pai dele. Foi expulso porque ele estava apaixonado por uma mulher que era presbiteriana. E ele queria casar com ela e se tornar presbiteriano. Foi expulso. Nunca mais teve contato. Olha que absurdo. Veio para Araguari. Eu não tenho certeza, mas ele é um dos fundadores da igreja presbiteriana de Araguari. Por isso que o meu pai... Qual que é o nome dele? Neftali Vieira. Ele, um filho, Lutero. O outro, Calvino. Eu, Calvino Vieira Júnior. Quando a minha mãe foi me batizar... E aí veio outro problema. Meu pai casou com minha mãe que era católica, família católica. Daquela fervorosa, que é a nossa família. Sim. Que tinha festa de São João, que tinha de tudo. Que a gente curtia pra caramba. Só que aí já veio um problema. As famílias queriam interferir no casamento. Não queriam aceitar. Pior, depois que eu nasço, minha mãe foi me batizar na igreja católica. O nome Calvino, o padre não aceitou. Caramba. Olha aí. O que é isso? O problema é o ser humano. O que é isso? Então o problema é o ser humano. Agora, aquilo que eu falo é realmente da humildade em querer. Porque quando eu falo realmente existe, eu acho um pouco prepotente se eu não consigo comprovar. Você está entendendo o que eu estou falando? Concordo, sim. Porque assim, olha, eu não consigo provar, mas existe. Eu acho isso ainda muito frágil. Muito frágil. Nós não vamos ter condição de fazer isso. Porque senão nós vamos estar destruindo a grande óbvia. Aquilo que eu falei. Se Deus existe realmente esse tempo todo, nessa existência, de repente ele para. Vou criar tudo. Onde ele estava. Ele criou o próprio espaço onde ele está. Está vendo as perguntas humanas que a gente faz? Que nos põem para... Pelo amor de Deus. Ele sempre existiu. Ou ele é. Mas ele criou tudo. Inclusive onde ele está. E ele pode tudo. O unipotente é o mesmo. Ele poderia fazer até um Deus muito mais poderoso que ele. Por que que não faz? Se ele quiser, sim. Por que que não faz? Eu não sei, porque eu não sei a mente disso. Ele poderia fazer um Deus que superasse até ele próprio. Mas não faz. Eu poderia analisar isso com uma visão humana. Narcisista. Egoísta. Por que que ele não criou outros como ele para conviver com ele? De repente ele para num tempo de existência que eu não sei qual é. Cria e fica aqui brincando de criador simplesmente. Para ser o que? Talvez. Não sei se é admirado. Cai na visão humana de narcisista de novo. Por que que ele precisa? Caramba, Deus é narcisista? Não, não estou falando que ele é. Estou falando na convicção das palavras humanas. Se ele cria para ser admirado. Para ser temido. Para ser adorado. É muito estranho. Então assim, não dá para entender isso em palavras humanas. Eu, para mim, se Deus existe, jamais será o Deus bíblico. Mas jamais. Porque você não entende aquilo. Você for dizer desde o começo. Você pega os próprios mandamentos. Não matarás. Me explica isso. O que está acontecendo no mundo. Aí você vem outro lá. Deixa eu pensar. Ah, tá. No aramaico. Na tradução, antigamente era Não desejarás a mulher, nem o boi, nem a propriedade do próximo. Porque a mulher é um objeto. A Bíblia é hipermachista. Quantos apóstolos tinha Jesus? Doze. Quantas mulheres? Nenhuma. Mulher não manifestava. A mulher era usada como objeto de ser humano na Bíblia. Se eu for seguir um Deus bíblico, eu estou pirado. Desculpe a sinceridade. Pela forma como é pulso. Depois eles resolveram tirar. Falaram assim, não. Então, com o tempo, tiraram o boi e a propriedade. Então, tá lá. Não desejarás a mulher do próximo. Algumas Bíblias mudaram, porque o homem mudou. Não adulterarás. Mas a origem também foi muito tempo. Não desejarás a mulher do próximo. Sabe o que eu falo para meus alunos de sala de aula? Falo assim, olha. A Bíblia é clara. Não desejarás a mulher do próximo. Mas, então, a Bíblia fala que a mulher pode desejar o homem da próxima. Porque não tem essa condenação. Olha o tanto que tem falha na Bíblia. Ele fala quando tem explicações teológicas e tudo bem, mas que nos abrem reflexões. Fala, quando os filhos dos deuses se unirem às filhas dos homens, surgirão os grandes heróis na terra, os gigantes e aí vai. Esse é o problema teológico. Isso aí é o quê? É uma cópia da mitologia grega. Qual a diferença com a mitologia grega? Então, a gente vê que são histórias e histórias são consideradas. Se por acaso existir realmente um Deus, quem sou eu para negar isso para os outros, ele nunca vai ser esse Deus bíblico. Foi o que Nietzsche falou. Posso contrapor? Por favor. Vamos lá? Vamos por pontos. Vou tentar lembrar porque eu não gosto muito de notar, não. Eu tento memorizar na cabeça aqui. Primeiro ponto. O mestre expôs aqui os pontos negativos da religião. Mas ele esqueceu de expor que nem o Estado consegue fazer uma obra tão social e mudar a vida das pessoas como a religião consegue. Apesar de nós ter... Rapidinho. Eu falei assim, eu não sou o contrário da religião. Não, sim. Eu entendi perfeitamente. Ele expôs o ponto da exploração da fé. Colocou até algo pessoal da vida dele aqui. Só que ele esqueceu de apresentar o outro lado da moeda. Que é o quê? Existe um trabalho social enorme. Você pode entregar. Você vai em qualquer presídio. Vai lá não. No presídio de prata. Entrega um livro de Nietzsche. Frederic Nietzsche. Vamos ver se você consegue mudar a vida desse rapaz. Você não consegue. Mas se você deixar uma Bíblia sagrada para ele, não é todos. Mas isso é probabilidade. Isso é estatístico. Isso é provável. Há grande chance dele mudar. De ele ler e mudar. Se tornar uma nova pessoa. Uma pessoa diferente. Uma visão de mundo diferente. Certo? Então existe o ponto legal também da religião. Existe um trabalho social maravilhoso. Que o Estado sabe disso. E o Estado não interfere. E quando interfere, dá merda. Dá merda. Porque o Estado reconhece o trabalho social da religião. E outra coisa que o doutor expôs aqui também. Voltando um pouco da teoria do criacionismo. Porque são teorias. Eu vou falar ateísmo. Eu entendo. É por uma questão de conceito comum. Para as pessoas entenderem o que eu estou falando. É o que as pessoas assistem e veem nos debates. Para ficar mais fácil do pessoal que está acompanhando a gente entender. O ateísmo também não consegue provar que Deus não existe. Ele não consegue provar que Deus não existe. Da mesma forma que a teoria do criacionismo, do design inteligente, não consegue provar que ele existe. Mas existe uma explicação do porquê que nós não conseguimos provar que ele existe. Porque ele não cabe dentro dessa existência. Ele não é algo que pode ser submetido. Porque se ele fosse algo que pudesse ser submetido ao teste, ele não seria Deus. Ele não seria Deus. Para ser Deus, ele tem que ser atemporal. A universal. Ele tem que estar acima desse plano. Entendeu? E eu me... Reserva a minha insignificância. E quando eu vou me submeter aos dados científicos naturalísticos, eu não estou falando de pseudociência, eu vou trazer para o meu cara aluno duas opções e não somente uma. Ó, existe essa linha. Certo? Essa aqui é a linha darwiniana. E existe essa linha aqui. Qual é a que faz mais sentido para você? Ah, essa aqui. O universo foi criado por uma mente inteligente. Foi orquestrado por uma mente inteligente. Beleza. Agora, qual é a mente? Aí eu vou jogar isso para a filosofia e para a teologia. Aí cada um. Eu acho que foi o Zé Saterrestre. Beleza. Eu acho que foi... Sei lá. O Zeus. Beleza. Eu acho que foi o Deus da guerra. Para quem gosta de videogame. Beleza. Não faz sentido. Eu não consigo ver nenhum outro Deus. Eu estudei diversos deuses. Diversas mitologias. Eu não consigo ver nenhum Deus que faça mais sentido. Que tenha esse poder, essa capacidade. Que faz você entender melhor. Que se encaixa mais de um Deus atemporal, intranscedente, infinito, eterno, uniciente, onipresente. Que caiba dentro dessa ideia para mim. Outra coisa que o mestre aqui falou. Sobre a possibilidade de Deus ser machista. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Eu falei Deus machista, não. Não, não, não. Eu quero... A Bíblia machista. Eu quero deixar uma possibilidade. Abre um parênteses aqui, né? Eu não me ofendo porque eu estudei. Eu não sou fanático. Quando você estuda, você entende o que o colega está falando. Você entende. Você se coloca no lugar dele. Então eu entendo as exposições dele. Aí vai ter gente me batendo no chat aqui. Professor! Você não está defendendo o quê? Eu estou debatendo ideias. Eu tenho que entender o que ele está falando. É uma visão que ele tem. Ah, mas ele vai para o inferno. Não. Aí isso é a sua visão. Entendeu? Isso é a sua visão. Mas ele vai ou não vai? Eu não tenho esse poder. É aí que está o... Olha o Albertinho que lembrou o povo. Mas é aí que está o problema. Sabe qual é o problema? Eu acredito que muito ateu, ateu genuíno mesmo, que tem suas dificuldades teológicas, que tem suas dificuldades biológicas, que tem suas dificuldades de capacidade cognitiva de entender mesmo como é que isso aqui tudo foi feito e que no fundo, no fundo, ele realmente não acredita, mas é uma pessoa boa, uma pessoa de caráter, uma pessoa ética, uma pessoa moral, uma pessoa que cumpre mais aquilo que Jesus falou do que muitos cristãos. Eu acredito sim que essa pessoa possa ser salva. Isso é a minha crença com base na teologia. Entendeu? Eu acredito. Eu não sou um cara falante que só vai para o céu se for cristão, só vai para o céu se for evangélico. Não. Não é isso. Então, ele esqueceu de falar, para eu não perder esse time, só para não perder esse time, que existe uma evolução cultural. Existe uma evolução cultural. A Bíblia foi feita por homens, mas inspirada por Deus. Cada homem escreveu com base na sua visão cultural da época. Ele esqueceu de falar que depois de 430 anos, quando Deus ficou sem falar com o povo, ali através do seu último profeta Malaquias, onde ele promete no capítulo 4 que ia ver de trazer de novo o Elias, que foi arrebatado lá em Segunda Reis, para converter o coração dos pais aos filhos, os filhos aos pais, antes que viesse o grande teve o dia do Senhor. Ele esqueceu de falar que quando Deus ficou, para quem é da teologia, quando Deus ficou 430 anos sem falar com o povo, e apareceu um doido chamado João Batista, a voz que clamava no deserto, anuncia no reino de Deus, esse Jesus, sabendo das regras judaicas, ele falou com a mulher. E a mulher samaritana, sabendo isso, falou assim, como sendo tu judeu? Fala comigo, seu samaritano. Então ele esquece que existe uma visão cultural, uma visão de evolução das pessoas e do tempo da época, entende? Tanto é que Pedro era extremamente o quê? Cultural, regrista, legalista. E lá em raça ele tem uma visão, o senhor lembra disso? Que foi descer um lençol para ele com os animais. Mata e come, Pedro. Mas de jeito, de modo, nem eu vou comer coisa imunda. Mata e por quê? Era imunda para o Velho Testamento. Era imunda para a regra mosaica, estava lá, era imunda mesmo. Jamais vou comer. Só que ele esquece que esse mesmo Deus falou, não, jamais diga que é imunda aquilo que eu purifiquei. Então existe, aí vai falar assim, então Deus muda. Aí é outra contradição, porque a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa. Não, calma aí. Existe um cumprimento de tempo. É igual uma faculdade. Você entra no ensino médio, você cumpriu aquele tempo. É uma outra cabeça que você tem, uma outra visão que você tem, é uma outra capacidade cognitiva que você tem. Vou para a faculdade, é outro tempo. Cumprir a faculdade, vou fazer um mestrado, é outro tempo. Então foram tempos. Antigamente não era proibido comer carne de porco? E quando você vai submeter essa ideia de proibição de comer carne de porco para a ciência naturalística, fazia sentido. Você não tinha o avanço da medicina naquela época, as pessoas morriam. Era o cuidado que Deus tinha com o seu povo. As pessoas morriam. Tanto é que tinha uma das regras lá no Velho Testamento, não sei se o doutor conhece, que o ser humano, quando ele fosse defecar, tinha que cavar um buraco e defecar e tampar com o tempo, porque Deus não ia passar nenhum indício do povo, ensinando o povo a ter higiene. Hoje eu tenho que fazer isso? Ah lá, é lei! Eu tenho que cavar buraco para poder fazer minhas necessidades? I have to defect now? Eu tenho que defecar agora? Não! Então não é assim. É uma evolução da sociedade. Então, de fato, se a gente pegar da visão que a gente tem do mundo hoje, dessa ideia filosófica e de garantias constitucionais, toda essa evolução, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, dos processos, da Primeira, da Segunda Guerra, das revoluções que ocorreram, e olhar para um tempo de quase 4, 5 mil anos atrás, não faz sentido. Eu vou achar estranho. Vai me causar uma estranheza. Espera aí, isso aqui é machismo, ele é machista. Que Deus é esse? Entendeu? Então eu não posso fazer isso. Respeito a posição dele. Você fala de novo. Na hora nenhuma eu falei que Deus é machista. Não, não falou. Na hora nenhuma eu falei que as ponderações bíblicas sobre a mulher são machistas. Isso. Deixando claro que ele não está falando de Deus. E mesmo ele fala, eu pelo menos estou entendendo o que ele está querendo dizer. Então não estou discutindo com o senhor esse mérito aí não. Eu entendi perfeitamente. Mas a gente tem que fazer... É aquele negócio, infelizmente, alguns cristãos, já finalizando aqui minha fala aqui para não tomar o tempo dos senhores, tem um pré-conceito. Vou falar ateísmo para ficar mais fácil. Tá, doutor? Tem um pré-conceito com ateísmo. Vai para o inferno. Não crê em Deus? Que absurdo! E nós tivemos mentes brilhantes que foram inclusive o quê? Queimadas. Ativismo religioso. Perseguição religiosa. Errado. Mas também da mesma sorte nós temos do outro lado. Pessoas que já é cristão, é crente, já não presta. Já é acéfalo, já não tem cérebro. Então assim, não é. Você tem pessoas e mentes brilhantes que creem no design inteligente e você tem pessoas e mentes brilhantes que não creem no design inteligente. Que são agnósticos, que são ateus. Ou que até mesmo não sabem de onde isso aqui surgiu. Não tem uma linha filosófica ou teológica. Entende? Então, o problema, eu sempre vou bater nessa tecla, o problema é o ser humano. O problema não é a polícia de Minas Gerais. É quem está atrás da farda. O problema não é o poder legislativo municipal, estadual ou federal. O problema é quem está lá ocupando o cargo de deputado federal, de senador federal, de deputado estadual, de vereador. Esse é o problema, quem está lá por trás. Quem está atrás. Esse é o ser humano que é o problema. Então, a minha crítica sempre vai ser ao ser humano em agir de má fé. E eu sempre vou olhar os dois lados da moeda. Eu conheço mentes brilhantes que são ateus e conheço mentes brilhantes que são criacionistas. Simples assim.